Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui com uma Alcateia de Lobo Estou aqui com o Guto também, ele está aqui de lobinho junto com a gente, tem um filhote de TX aqui no meio sentado, entrosando Vou me levantar agora, o cara está tirando print provavelmente Vamos lá, vem aqui ó, o Guto, ele é a minha fêmea né, então daqui a pouco a gente pode fazer um cidadinho Não sei de nada, não sei de nada Olha aqui ó, esse aqui vai ser o nosso filhote É, o nosso filhote agora Vou proteger ele aqui Roubamos o tamanho Opa, o que é isso, tem uns Uta aqui trolando Olha o Uta aí O que o Uta está fazendo? Vou pular nele Ele quer disputar o território Olha o jump que esse lobo dá Né? Ó, o Uta pulando em cima do Uta, vamos fazer o Zou nele Fica zoando nele, onde é que ele está? Cara que ele dá um pulo alto também Ali, ali Ele quer pegar a gente ó, se dupla Ele está tentando pegar Tem um Ava Tem um Avinho ali do lado também Tem um Ava? Tem, tem um Ava aqui ó Cadê o Ava? Pera aí Ué Ó, ele está em posição do E-Bot Ó, o outro veio aqui E agora dois Pega ele, pega Toma Nossa, eu estou pulando muito Eu estou tentando pegar Brau Ei, se desce para morder Esse aqui já era Nossa Pega ele, pega ele Pega esse preto aqui ó Aqui Pega a pele Nossa, o lobo contra o dinossauro Ó o Ava aqui ó Ó o Ava E aí a Vinha, beleza? Ó, que bonitinho Vamos socializar com ele Socializa, socializa Tudo bom Ava? Vamos fazer, vai ficar assim ó Vai pro Thunderbolt atrás dele É Parece que ele está meio que dançando né? Né? Olha que dói Aí a gente coloca Tem pegada? Ah não Não, a gente não tem pegada Olha, brotou um Camara Brotou um Camara Ó, pulou por cima do Camara Não, dá pra pular por cima do Camara O pulo dele é muito alto Né? Caraca, olha que da hora Camara, né? Estou mordendo o Camara Né? Ih, pulou nele Sumiu Ah, o Camara deslogou Sumiu Ó, tem um Dino aqui caído É um, o que é isso? O que está rolando aqui? Ah, um Uta Ih, um Uta Olha Tem um Ninho aqui Nossa O Maya deve ter lutado Pra proteger o Ninho? Sim Eu acho também Caraca Pelo menos ele levou o Uta também Ó, brotou outro Uta Aí, buguei Tem outro Uta aqui Ué Vamos sair, vamos sair Tem só Uta, né? Pra correr atrás da gente Sim Vamos sair correndo Vamos sair correndo Vamos voltar lá pro nosso filhote O nosso filhote Nosso filhote Aquele Rex vai ficar bravo com a gente Que é meu agora Sai É meu Vai pra lá Eita nossa O nosso filhote A gente tá adotando ele a força Obrigando É Olha, tá vindo por conta própria Nossa agora Olha lá, ó Ele gosta da gente Ele prefere ficar com a gente Vamos ficar rodeando ele agora A cara do meu lobo, velho Olha a cara do Caraca, olha isso A cara do lobo, velho Tá muito incrível isso A gente adotou um filhote Claro Ah, lembrando galera Pra passar no canal do Guto Que eu vou deixar na descrição E também nos comentários Beleza É nóis Olha o Nano tirando É o Nano? Bah, eu não sei Eu acho que não Eu acho que é um Um Rex Juvenil só Essa skin Ele tá parece com uma caveira Na cabeça Sim Sumiu Foi abduzido Caraca Ah não Sumiu mesmo Cadê ele? Desapareceu Ele tava andando e sumiu Foi abduzido É, tem alienígenas aqui De novo, né Mais um ataque de abdução O Deais Então Vamos correr pra cá Vamos pra Cidade dos Humanos Que é pra cá Só me siga O pior, né Eu nunca vi essa cidade Nunca Eu vou te levar lá então E pra quem não viu também Vai ver agora Vamos seguir aqui É reto Se eu não me engano Eu acho que é seguindo Essa rua aqui Estrada Sei lá Olha o Zul Tá não seguindo Olha o Zul Tá não seguindo Corre Vamos deixar eles pra trás Acho que eles não são mais Seguindo mesmo Acho que não Corre, corre, corre Talvez tenha a mesma velocidade Eu acho que é pra cá Se eu não me engano Tenho quase certeza Será que quando eu pulo Eu fico mais rápido? Ah, acho que não Mas a gente não tem Ah é, a gente não perde Estamina Como vocês podem ver Sim Eu tinha desabilitado também Vamos correr Eu acho que é aqui Bem aqui É uma vila de humanos É, tipo isso Uma vila mesmo Eu acho que é ali Vem, vem, vem Aqui Caraca, tô ansioso Olha o Zul Tá atrás da gente ainda Não vamos parar Esses malucos Não desistem Não sei o que eles querem Será que eles querem conhecer Também a vila? Talvez, né Eu acho que é Cara, tô perdido Agora eu não lembro Não deve ser pra cá Não, é aqui É por aqui Se bem que eu nunca vi Caraca Eita, eles estão atacando eu Tô te atacando? Tão, tô me atacando Sério? Sim, eu fui pra floresta Ali e eles me atacaram Tô vendo Tô atrás deles agora Você tá atrás deles? Ele tá te mordendo Tá dando dano? Não, acho que não tá dando dano não Opa, deu um pulinho Boa Não? Trola eles aí Opa Pulei Nossa, ele tá dando uns pulos muito altos Tomara que não esteja dando dano Sim Ai, caraca Ele tentou me morder Tá atrás de mim Tá atrás de mim Se tivesse como eu morder ele Ele tava ferrado já Caraca, ele tá muito perto Ele é rápido Pula, pula Calma, ele não me acertou Ele pegou o boost Ele pegou o boost Ah, por isso Ele tentou te morder mesmo Cadê o outro? O outro quebrou a perna E ficou pra trás Provavelmente Foi abandonado Abandonado Ah, você ali Tô correndo, vem aqui Ó, cheguei nos poços Que isso? Nunca cheguei aqui O lugar é esse Cuidado aí, ó Não vai nessa água Não sei se pode ser Eu não conheço muito esse mapa Pra cá Mas aqui pode ser uma região Meio perigosa Aqueles lábios, tá ligado? É uns poços gigantes Isso aqui Cuidado Isso aqui dá dano Ele tá te mordendo Ele não mordeu aqui Mexe com o meu dano não Não sei Ai Nossa, ele errou Corre, corre Caraca, pera Ah, não tá correndo Corre aqui, corre aqui Não nada Parou de correr É? É, eu voltei Relaxa Vem pra cá, vem pra cá Beleza Eu vou tentar chegar Caraca A gente tem que achar Ah, tem um lugar peribífero Peribífero É, as plantas aqui Sim, sim Caraca, tô perdido Ah, tem a parede aqui A gente se perdeu feio Ele tá ameaçando A gente vai ameaçar ele Então Fica do meu lado Ah, é? É, aqui que vai rolar Então Eu sei que não dá pra atacar Mas dá pra até trollar Eu tenho o maior poder A gente tem um jump Muito incrível É Corre pra cá Vamos deixar eles pra trás Aproveita, aproveita É pra cá Onde você tá? Aqui Vem, vem, vem Despistar eles Despistar no meio do mato Agora sim eles não vão enxergar Caraca, tá muito da hora aqui Jogar de lobo assim Claro Tá, eu encontrei uma estrada aqui Eu sei que é na estrada Tem certeza? Sim, e deve ser pra esse lado Eita, deu uma travada agora Sinistro Eu tenho certeza que é pra cá Porque eu sei que é pra esse lado Ali, ó Tô vendo o muro É aqui no muro É aqui no muro Ah, pode crer Caraca, que da hora Eu tenho quase certeza Olha, olha Aqui tem essa construção Daí que é meio tribal Tribalesca Sim Pra proteger Claro Aí tu entra Calma E ali tá a vila Vem ali, ó Ah, eu tô vendo ali Umas casas Sim Bem da hora Aqui tem umas plantações Caraca, que massa Que da hora Ó, viu Bem-vindo à minha vila É como se fosse um refúgio Pros humanos, né Sim, claro Contra os dinossauros Ó Caraca, que da hora Olha o que Eita Caraca, olha esse austria gigante, véi Caraca Híbrido Fugiu Caraca Desapareceu, véi Muito rápido Flash Ó a pegada dele, é gigante Marca a minha cabeça Subi em cima da casa aqui, ó Ele é muito gigante, sério Subi em cima da casa, peraí Ih, peraí Ah, não tô conseguindo Ah, não dá Ele fica escorregando Peraí Não, tem que tentar pegar um ângulo bom aqui, ó Aqui, ó Eu dei a volta na casa Aí Ah, eu tinha conseguido Aí, peraí Muito bom Ah, não dá Olha os outros Olha os outros Eles tão seguindo a gente ainda Acho que tão Vou deitar aqui Será que o lobo tem boost? Acho que tem sim Tá ouvindo eles? Tô, tô ouvindo Eles tão ameaçando o austro, eu acho Ih, passaram ali Olha só quem chegou Olha só quem chegou Vamos passar reto na frente deles e dar um pulo Vamos lá então Foi Corre pro meio da vila aqui Não dá pra entrar nas casas Ele tá tentando morder mesmo Tá tentando te morder Subi aqui Ah, se desce pra morder Ah, não Eles não sobem em cima das casas Siga em cima da casa Ah, não dá Ali Ah Peraí Não Tentando subir na casa Opa Eles não conseguem subir Eles não conseguem, é muito alto pra eles Nossa, o pulo é muito maior que o deles Ah Quase consegui Ah, nossa, eu vi você conseguindo ali Quase consegui Ah, não dá Eu dou o pulo, eu atravesso Eu vou tentar aqui Eita Aí Aí Não Bate e cair Aí 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 Ah Ai Aí Ele tá tentando morder Eu tô tentando morder Pronto, pronto Foi, foi Não, não, não Ai, 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 ai Ai Ah, eu bati no... Nossa, não deu Corre Eu tô correndo muito Calma, eu tô tentando... Eu tô tentando pegar o time aqui Peraí, peraí Ah, quase Não, pulei Aqui Vou tentar pular nessa Reto aqui, ó Essa aqui vai dar Isso, isso, isso Consegui Não, não consegui Nossa, fui muito pulado Fui vesgo agora Eu achei que tinha conseguido Mas não consegui Peraí, agora eu acho que eu vou conseguir Eu tenho que angular Peraí Eu tô muito louco Agora Quase consegui Ele não desistiu já Ó, ele tá mordendo Já era A gente é imortal Você não vai conseguir Beleza, galera A gente vai ficando por aqui, então Espero que você tenha gostado Se divertido Por favor, deixe seu like, comentário Se inscreva no canal Caso ainda não for inscrito Grande abraço a todos vocês Tudo de bom Eu espero que você tenha gostado Dessa família épica Aqui, eu e o Guto Lembre de passar no canal dele Que eu vou deixar na descrição E também nos comentários Tá bom Os últimos vão tentar morder a gente aqui Eu acho que até que eles se morderam já Eles já se morderam, com certeza Mas bom, então é isso Ah, quase consegui Até mais E tchau Fui Tchau 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 Tchau